Fala aí gente, sou o Thiago do canal, vai apenas assistir esse vídeo e eu vou falar do review do episódio 167 de BreakCrover, Julgamento Negro. Esse episódio, na minha opinião, foi um dos melhores episódios de BreakCrover, não pela questão da animação, porque na minha opinião, a animação do episódio do Petri lutando contra o Julgamento foi melhor, mas pelo desenrolar da história. Deixe a sua opinião que você achou do episódio, mas o episódio, na minha opinião, foi incrível pelo conjunto da obra, que ele finalmente conseguiu concluir de maneira brilhante essa ótima história escrita e desenhada pelo Yuki Tabata. A questão do primeiro arco da história da luta contra a Tria de Negra. Esse episódio ele conseguiu transmitir toda a emoção que eu esperava que transmitisse. Como é que pode ser para vocês? O encerramento da luta da Noé contra a Vânica. A Vânica, ela meio que deu aquela ordem, né, com os poderes dela, do Megícoba. Ela autodestruiu todos os seus discípulos negros. Com essa destruição, antes dessa destruição, ela revelou que lutou contra a mãe da Noé no passado, que foi uma luta que divertiu muito ela. Na minha opinião, essa parte poderia ter sido melhor explorada, ter tido um flashback sobre essa luta, mas infelizmente não teve. Foi algo que, na minha opinião, ficou um pouco vago, na minha opinião. Deixe a sua opinião, o que você achou? Se você achou que ficou meio vago também, ou você achou que atingiu a sua expectativa nesse momento do final da luta da Vânica contra a Noé. E ela autodestruiu seus discípulos e levou a Vopeca, né, e falou para a Noé que se a Noé ficar mais forte, que um dia se sobreviver àquela explosão, ela quer lutar com a Noé de volta. E disse que no passado, ela pegou uma criança como refém, que fez a mãe da Noé ficar mais forte durante a luta. Essa, praticamente, na minha opinião, foi o final da luta, foi o final do arco, né, desse primeiro arco, dessa luta contra a triagem negra. E foi a penúltima participação da Noé dentro do anime Black Clover, que será finalizado no episódio 170, que agora só resta três episódios para acabar a Black Clover. A cena foi emocionante, aquela explosão. O episódio teve mais ênfase em retratar o final da luta da Noé, que foi praticamente o começo, e retratar grande parte do episódio a luta do Asta e do Yami contra o Dante. O Asta e o Yami lutaram contra o Dante de forma brilhante, na minha opinião, os dois foram incríveis nessa luta. Os dois praticamente superaram os limites deles, e o Asta até pediu para Lieb um pouco do poder de Lieb. Teve até aquela transformação no braço do Asta, onde o Asta conseguiu usar mais poderes. Mas Lieb falou para Asta que Asta só conseguiria usar oito segundos daquele poder no máximo. E foi incrível quando o episódio ele cronometrou aqueles oito segundos, o Asta e o Yami lutaram praticamente de igual para igual quanto o Dante. E o Dante com aquela arrogância que ele ia vencer, e o Dante ficou gigante com aquele poder dele de regeneração. Os movimentos do Asta e do Yami, os dois se combinando para tentar vencer o Dante. Foi um dos momentos altos do episódio, mesmo com algumas falhas na questão da animação do rosto dos personagens, e às vezes meio distorcido, mas isso não me incomodou muito. Porque afinal de contas, o roteiro de Black Crowe sempre conseguiu superar todas as imperfeições da animação. Os dois lutando me deixou muito satisfeito. A maneira como os oito segundos sobre o retratado, a maneira como ele criou uma atenção ao episódio nessa questão da tensão, e a gente não sabia o certo qual o momento seria, posso dizer para vocês, o momento que esses oito segundos do Asta acabariam. O Asta, nesse episódio, ele conseguiu desenvolver muito bem essa emoção da luta dos dois. Cada golpe era o segundo que passava. O Yami, naquele curto período de tempo, ele sabia que o Asta conseguiria abrir a brecha para ele conseguir atacar, acertar golpes fatais no Dante. E uma coisa que a gente tem que entender é que o Asta estava na vantagem porque, apesar do Dante usar o poder demoníaco, o Asta estava anulando a magia do Dante, com sua anti-magia amplificada pelos poderes de Viebe. Então, o Asta e o Yami estavam na vantagem na luta. E os dois estavam conseguindo atacar bastante o Dante. O Dante estava praticamente meio descuidado dentro dessa luta. E o Dante recebeu aquele golpe mortal praticamente no último segundo que o Asta estava com poder. E o Dante caiu no chão todo aberto, igualzinho, quando o pessoal corta um frango. E o Dante foi derrotá-lo daquela maneira. Mas, infelizmente, o Zeno apareceu no momento que todos acreditavam que o Asta e o Yami tinham vencido o Dante. E o Dante realmente estava morrendo no chão. E o Zeno apareceu para acabar com a festa. O Zeno não estava com 100% do poder dele, mas deu uma certa impressão que o Zeno também não queria lutar. Ele queria cumprir o objetivo, que era levar o Yami e o William e queria salvar o Dante. Que ele disse que foi descuidado e que foi patético. Aí você para para pensar. É na minha opinião ainda, eu não acredito que o Dante é mais forte que o Zeno. Eu acho que o Zeno é mais forte. O que você acha? No momento brilhante de emoção, de toda a crueldade do Zeno. Ele levou o Yiria, levou o Yami e levou o Dante, que estava quase morrendo. Você gostou dessa cena? Você achou que essa cena foi boa? Ou poderia ter sido melhor? Eu achei que essa cena foi muito boa. O Zeno apareceu muito melhor animado nessa cena do que naquela luta contra o avô de ser dourado. Aí o que fica para a gente lembrar desse encerramento, dessa primeira parte do arco do anime. Foi muito bem retratado a emoção dos episódios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like no vídeo e se inscreva no canal.